Vamos ver se tá vindo o carro, né, mano, ó Que vai, que vai, mano Faz aquela volta na rua, a rua acabou, mano Faz aquela volta e vamos que vamos, né, mano Bora pro tutorial, né, mano, ó Segurando o freio, vai que vai, moleque, ó Salve, salve, rapaziada Eu sou o Alemão, esse é o canal Quilometrados E, mano, esse é o jogo The Crew 2, né, mano E duas coisas que eu tenho pra falar pra vocês, meus brothers Primeiramente, Feliz Natal pra todos aí, mano Um bom Natal pra todo mundo Essa é a nossa nova casa no The Crew 2 Então, nesse vídeo aqui, mano É, eu vou passar uns dias fora, rapaziada, né, mano Eu vou aí, vou, vou estar fazendo uma viagem marota, hein, mano Um lugar meio distante Então eu vou passar uns diazinhos meus fora Porém, mano, eu tenho uns vídeos aqui gravados Eu acho que eu vou jogando esses vídeos aí pra vocês Por enquanto Mas eu vou levar nessa máquina, né, tio Porque eu não sei se eu volto, né, mano Então, vocês tão ligados, né, mano Mas, Feliz Natal pra todo mundo, né, velho Vou levar meu PC Quem sabe de lá mesmo A gente já faz umas gravações Não sei, eu faço uns vídeos Não sei, mano Eu não sei como é que vai estar o lance de internet, né, mano Então, nesse vídeo aqui, mano Pra sem mais delongas, né A gente vai estar aprendendo aí, ó Vou estar ensinando vocês, né, mano A como tá empinando as motos Tá, no The Crew Porque eu vi que muita gente perguntou Tá E no final do vídeo, mano Vou mostrar aí O Dustman, né E onde você consegue estar pegando o mod, né Do Dustman Do My Summer Car Beleza, beleza Como que vamos Ó Aqui nós já temos o nosso avião A casa é muito parecida, né, mano Com a casa Com aquela casa que a gente teve, né, velho Porém, ela fica em outro lugar, mano Ela fica aqui, ó É... Onde que tá? Deixa eu ver Aqui em Los Angeles, mano A nossa casa tradicional, né Aqui embaixo, né Vocês sabem, né, mano Perto de Miami, aqui, ó Então É a casa tradicional Porém, a gente vai começar Dessa casa aqui, ó De Los Angeles E bora dar grau, né, mano Bora mostrar pra rapaziada aí Que curte, mano Tá com dúvida Tá com dificuldade, mano Como é que a gente vai dar uns grau maroto A gente já veio com essa moto aqui Que é, né, mano Uma MV Augusta Brutale Dragster O vídeo que eu fiz com o Ronaldinho aí Foi essa moto que a gente usou E a moto que vem no pacote do Gold Tá ligado? Do The Crew Gold Vai ser mais delongas Bora pro Escola de pilotagem, né, moleque Porque eu sei que muita gente tem dúvida E é normal, velho É a mesma coisa na rua Como vocês já viram nos vídeos aí Né, mano Pra gente pinar na rua O segredo é o mesmo Não assustem Não fiquem assustados, né, mano Ó A moto tá aí Estamos aí com ela, né, mano Ó Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, velho Vocês vão precisar de um controle, né, mano Um controle Xbox Eu não sei se você joga no Xbox Ou se você joga, né, mano No Playstation Então você vai precisar de um controle É... Como esse aqui Pra fazer, né Do jeito que eu faço, né, mano Eu não sei Pelo teclado Eu não sei se... Deve ter diferenças, beleza Porém, mano, ó Botão de acelerar Botão de frear É o que vocês vão precisar saber E pra trocar marcha aqui Sobe marcha E aqui Desce marcha Beleza, beleza Vamos que vamos Rapaziada Vocês podem ver que no indicador Esse aqui, ó O corpo dele vai pra frente E o corpo dele vem pra trás, ó Tá vendo? Mano É sem segredo, velho É sem mistério Então você jogou uma primeirinha aqui, ó Pra gente começar, né, ó Vocês podem ver que eu não preciso acelerar a moto, ó O corpo dando pra trás, ó O corpo jogando pra trás Você consegue fazer curva Você consegue, mano Você consegue fazer o que vocês quiserem, ó Dá zerinho, tá vendo, ó Você controla no acelerador, tá vendo, ó O acelerador que manda, tá Só aceleradinha, ó O corpo pra trás E você vem dando zerinho Vem fazendo, né, o que vocês quiserem Agora vamos que vamos, né, mano Vamos de frente Ou vamos de lado Vamos de lado aqui Porque é uma pista reta Vocês tem que pegar a deliminação aí, ó Da moto, tá ligado? Toda moto tem, mano Tipo Tem tipo uma média final, né, mano Vamos jogar aqui, ó Primeirinha, ó E corta no giro, ó Sobe de novo Corta no giro, ó Tá vendo? Ela tem uma Uma Um limite Pra você não cair pra trás, né, mano Então vocês vão pegar esse limite como, né, mano Sai aqui desse bagulho Vocês vão pegar esse limite aqui, ó Aqui você consegue pegar, velho Você vai indo, ó Vai empinando Vai trazendo o corpo pra trás, ó E aqui você vai saber o limite dela, ó Quando você ver que ela vai cair, ó Já era É o limite da moto, mano Tá? Não tem segredo Vai cair muito pra trás? Vai cair muito pra trás É normal, né, mano Que vamos que vamos Naquele grau maroto A gente pega a manha, mano Andando Não tem jeito, rapaziada Então vocês vão pegar a manha aí, ó Tá? Quem estiver com dificuldade pra subir, mano Né, ó No caso Pra ela tá subindo Vocês podem usar aqui, ó O nitro, tá vendo, ó O nitro É o botão É o A, mano Então vocês dão no nitro aqui Ela sobe, ó Troca de marcha no alto, né, mano Põe ela pra dormir Só uns toquinhos, ó, mano Acho que eu tô deixando o controle bem à vista aí, ó Só uns toquinhos, né, mano De leve Vocês vão pegando a manha Usa qualquer dedo, né, mano Tem muito segredo, tá ligado? E o corpo O corpo é o que manda, velho, ó Pode ver Você vai mandando o corpo pra trás e jogando a moto, ó Vocês viram no vídeo do Ronaldinho aí, mano É sem dificuldade, né, velho É sem pá Quer dar um grau meio acelerado, né, mano Vamos que vamos Usa o nitro aqui, ó Temos o nitro no grau E vem que vem, ó Passa no meio dos carros, né, mano Pra você não cair Senão você vai cair Você vai tomar um capote, né, moleque Que é daquele jeito, mano, ó Vai levando a moto Vai pegando a manha O RL é a mesma coisa Só que, mano É um processo diferenciado, né, mano Vocês vão acelerar Vai chamar o corpo pra frente aqui, ó E chama no RL, né, moleque, ó É, mano É sem mistério É sem segredo O corpo, rapaziada Manda muito Pode ver que eu não tô acelerando Eu só tô mantendo o freio, ó O freio e o corpo, mano Se liga, ó Pega de lado aqui a visão, ó Olha meu dedo Não vai pro acelerador, tá vendo Porém, mano Quando você freia sem acelerar A moto desce, né, mano Ó E aí, quando a moto tá descendo O que que você faz? Você volta Então, ó Você mandou no freio O freio é só toquinhos de leve, mano, ó O freio, tá vendo, ó Olha pela luz de freio ali, ó Você controla o freio, mano Pra não cair pra trás, ó Então, você viu que o personagem Tá pra cair, ó Você já segura aqui no freio Vai que vai Segura maroto, né, mano, ó Joga o corpo de lado, mano, ó Faz aquela graça Faz aquela manobrada Marota, né, moleque Cês tão ligado, ó Beleza, mano, ó Tô tentando mostrar o máximo possível Aí que eu vi que a galera Ficou com dúvida, né, mano A galera me perguntou Bastante no Face Aí no Eu até vou postar esse vídeo No grupo do Facebook Faz tempo que eu não Que eu não interajo com a rapaziada, né, mano Mas vamos que vamos, ó Ficou fácil E agora eu vou mostrar pra vocês, mano O A outra parte, né, mano Que é o Dust, mano Do My Summer Car Aí que eu vi que a galera Tá tudo louca, né, mano E o Chrome O Chrome disponibilizou o mod, mano Mas a melhor moto Pra aprender a empinar É essa aqui, mano É a É uma Ducati Diavel Beleza Vocês vão selecionar ela aqui no No canto Vocês só selecionam No caso, né, mano A gente tá com 50 mil ainda Eu fiz duas corridas, tá ligado Eu ainda não fiz dinheiro no jogo, né, mano Porém É a melhor moto que tem Pra aprender a empinar no jogo Vamos fazer um test drive nela aqui E eu mostro pra vocês, ó Pode ver Ela tem um controle muito, muito, muito Absoluto, mano Então você vai fazendo isso, ó Vai subindo Vai jogando o corpo E vai descendo, beleza É sem mistério, moleque, ó Ela faz curva pra caramba No grau, mano Para a roda da frente Você vai ter aí, né, mano Uma diferença aí de No controle do De viradas, né, mano E vamos que vamos, ó Foi pra dormir E fica, né, moleque Pegou uma descida, mano Ó, chama aqui no nitro Que vai que vai, ó, moleque Até acabar, né O test drive Beleza, beleza Ó, não precisa acelerar muito, molecada Pra manter, ó Ou você dá uns toquinhos, mano Ou você dá um toquinho nela Só pra manter Ou você vai jogando o corpo E aceleração, aqui, ó Pra dormir, moleque É, era Daquele jeito, mano Aquela cortada de giro, né, mano No grau, ó Marota Pode ver, ó Não tô acelerando nada, mano Tá desengatada, tio, ó Beleza, beleza, mano Beleza Então, mano, ó Não tem segredo Não tem mistério, velho Eu vou conseguir mostrar pra vocês aí Algumas motos E é isso aí, mano Vamos que vamos, ó Essa moto é a nossa, né Ela vem no pacote prêmio E a promoção de Natal, velho Da Steam Tá o pacote prêmio, mano Do The Crew, velho Por 60 conto, mano Então Você tem aí, ó É É O pacote completo Com vários carros já, né, mano Veio só essa moto, infelizmente, né Não vem a Não vem mais um pack de motos aí Porém, mano Eu fiz duas corridas aí, ó Já tamo com 50 conto, velho Vocês pegarem aí pra fazer, mano Pra correr o dia inteiro Cada dia vocês compram uma moto, mano Não é nem isso, né, velho Eu não sei Eu vou, mano Vou pegar aí amanhã Do direito do jogo E aí eu falo pra vocês Eu passo pra vocês, beleza? É, mano Sem segredo Sem mistério O jogo de corpo é o que manda, mano Ó Não sei se tá dando pra ver o controle aí Mas, mano Ó o freio O freio Vocês conseguem se ligar, mano Pela, ali, ó Né, mano Pela luz Então, velhão Viu que vai cair pra trás, mano É igual na rua, mano Ó, primeirinha Tá vendo? Que tome de corte de giro, né, mano É grau e corte, velho Ó Ó, só no corpo, molecada Ó Na descida Só no corpo, ó Tô acelerando tudo Tô cortando o giro E só no jogo de corpo aqui Beleza? Aqui dá pra sair daquele jeito maroto, ó Você canta pneu e dá aquela saída marota, mano E vem aqui trocando de marcha, né, ó Aquela judinha no nito, ó Pra ela subir Ha Vamos lá Vamos pro The Crew Vamos pro The Crew não Vamos pro The Summer Car E eu vou mandar aqueles salves marotos Porque, né, mano Eu acho que eu vou ficar uns dias fora Eu acho, mano Vamos ver aí E, né, mano Se eu consigo mandar os vídeos lá de fora pra vocês Quem sabe, né, mano Eu consigo aí tá mandando uns videozinhos ainda Mas Vamos ver, né, mano Vai depender muito da internet de lá Eu não sei como é que vai ser Mas vamos que vamos O que eu tinha pra mostrar era isso E é nóis Bora lá pro The Summer Car, mano E, mano Negócio é o seguinte Tamo aqui no desktop, né, velho E aqui, mano, ó Como eu disse, né, mano Eu não sei se deu pra ver aquela hora Mas você vai precisar de um controle, tá ligado? Pode ser esse controle Seu controle é assim, ó Mano O controle que você tiver, mano Tem nos gatilhos, né, velho Tem nos gatilhos aqui, ó Tem no botão de aceleração E de freio, mano E pra trocar a embreagem Pra trocar de marcha Velhão Pode ser, mano O controle que vocês tiverem O controle desse aqui Custa R$50,00, mano Tá ligado? O controle desse é R$50,00 Esse aqui é um pouquinho mais caro, né, mano Mas é isso aí Vamos que vamos Vou guardar o controle aqui Vou começar a guardar as coisas, mano Porque vocês estão ligados, né, velho É daquele jeito Mas, mano Não vou abandonar vocês Vocês estão ligados, né, velho Eu fiquei meio Sem postar vídeo Eu tenho hoje Mas, mano Não vou abandonar vocês Conforme vai encaixando o meu tempo Eu vou trazendo aí pra vocês o conteúdo Beleza? Aqui é o seguinte, mano Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Tá ligado? Do blog do Chrome, mano O blog Mais Summer Car Você vai vir aqui, mano E, ó Você vai baixar Esse mod aqui, ó Você vai vir em mods, né, mano De veículos O primeiro mod aqui, ó Flimão, né Plymouth, né, mano Dusty, mano Beleza? Vocês vão entrar nele Tá aqui, ó O novo carro Vocês vão ter dois carros, né No caso, né, velho Vocês vão ter, né, mano O... Eu vou estar mostrando aí pra vocês Aonde vocês comprem e tal, mano Caso vocês tenham alguma dúvida Você vem aqui em download, beleza? Você vai pegar pastinha, né, mano Eu já, no caso, eu já fiz, né O download do... 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 Do novo carro, né, mano Então aqui vocês vão em download Faz o download do carro, beleza? Aí, mano É muito simples Ele vai estar aqui, ó Dusty, mano, né 3.0 Vai vir a pasta data, né A pasta tá vazia Porque eu já joguei no mod, né Animal Eu já joguei as pastas no mod, né Nos mods Mas tá beleza, né, mano Eu vou trazer os BNG Drive Que a galera tá pedindo Eu vou trazer o Tiff Pode ficar tranquilo, né, mano Então tá aqui, ó A pasta mods, né, mano Você vai lá Com o seu MSC Loader instalado E sim E sim apps comum Mais summer car, né, mano Então tá aqui, ó Na pasta mods Né, velho Vai vir os dois mods Vai vir a pasta Assets Você jogar na Assets, né E a pasta, mano Aqui, ó É... Aqui, ó Flymount TLL, beleza? Ela vai estar aí no link É só baixar E boa diversão Vou mostrar pra vocês aí Como é que é, né, mano Onde que tá o Dustman Como é que é o... Comprado, né O Dustman E vamos que vamos Bora lá, né, mano Mandar aqueles salvinhos marotos Pra galera, né, mano Ou melhor Eu não vou mostrar, não, mano Baixa aí Vai no mecânico Vai tá lá no catálogo do mecânico É... Vamos lá pra aqueles salvinhos marotos Que eu vou finalizando o vídeo, né, molecada Da hora Obrigado aí pra todo mundo Que, né, mano Que comentou no vídeo aí No último vídeo que a gente fez E aquele pedido de desculpa Aí, ó Mano Tem uma galera, velho Tá... Que, mano O cara tá crescendo pra caramba, rapaziada Né, mano Cada vez que eu entro O número de inscritos aí Tá cada vez mais Pode ver aí, mano Que tem nove comentários aí É mais... Nove e mais, né Quer dizer que tem muito mais de nove comentários aí Pra tá respondendo Desculpa a minha ausência, né, mano Tava... Tava agilizando o lance de passaporte e tal O bagulho tava meio louco Porém, né, mano Tamo aí Esse vídeo vai agora, ó São seis e cinquenta no dia vinte e cinco Aquele Natal maroto pra vocês, né, molecada E vamos aí Pros salves do último vídeo, né, mano Que a gente fez aí com o Ronaldinho Ficou bem legal Tem quarenta e um comentários Mas vamos que vamos Cleiton Silva Salve, salve Fortex Ueli Arturo Sam PC, mano Tamo junto O João Game Pediu aqui, ó Quilometrados Por gentileza Você poderia deixar o download Do My Summer Car Na descrição dos vídeos Mano Eu não entendi, velho Porque assim O meu My Summer Car Ele é, mano É... Ele é da Steam, né, velho Eu não entendi Se você quer o download, mano Da Steam Ou se você quer uma versão Mais simples Uma versão mais leve Fica direito pra mim, João Que aí eu arrumo pra você Beleza? O MG13, mano Tenta na hora da edição Focar em aumentar a qualidade do vídeo Irmão A edição já tá no talo, velho Tá ligado? A gente tá trabalhando aí Com uma i7, mano Uma GTX 1060 E o problema, velho É que eu gravo com duas câmeras, mano Tá ligado? Mas A qualidade dos vídeos Tá no 1080, mano Ó Você pega aqui, ó A qualidade dos vídeos Aqui, ó Tá no 1080, meu brother Eu não sei se a qualidade de vídeo Pra você tá indo no automático Ou não tá indo Mas você vê aí, né, mano E me fala Ó O mano do dislike voltou, mano Seja bem-vindo novamente, mano do dislike Pô, mano Tava sentindo sua falta, velho Cê é louco Não faz isso comigo, não Era só uma brincadeira Você continue presente com a gente E continue dando seu dislike, irmão Não esqueça de nós, beleza? O Ayrson Cavalcante Top, Alemão e Ronaldinho Tamo junto, Ayrson É nóis, mano O Ah, pro mano do dislike, né, velho É só um caguei pra você Se você não entender, ó É, mano Caguei Caguei pra você O YouTube não é meu trabalho, né, mano Eu tô aqui fazendo esse bagulho de graça Já falei E, ó, mano Na moral Ó, mano Isso aqui pra mim, ó É um idiota, né, mano Na moral Pô, você tá recebendo conteúdo gratuito Onde o maluco vai e investe, né, mano Eu não tô nem jogando Eu tô indo aí fazendo Tá bom Eu já falei isso daqui várias vezes Né, mano Pô, para de dar ibope pra esses bostas Ô, Arthur Bom Pedro Gameplay, né Salve, salve, Pedrão Ó, Alemão Traz o Zubinho aí, NG Drive Vou trazer, mano Eu nem abri o jogo, velho Você tem ideia, mano O Lorde Pro Game, mano Você disse que a moto lembra muito a XJ É, mano É verdade, né, Lorde O bagulho, mano É igualzinho a XJ, velho Mas tamo junto Vamos que vamos O extremo Salve, salve, mano Joga lá, joga online Vou jogar, mano Vou falar com o Ronaldinho A gente joga assim, mano O ruim é que não dá pra usar o Satsuma Né, e não dá pra trazer os turvão, mano Por isso que a gente evita medo de jogar online Entendeu Mas seu mercado tá com esse defeito aí Você não pode usar o Satsuma E você não pode quebrar o vidro da frente No modo multiplayer Porque o jogo cracha Beleza, beleza Pro Crash Gameplay Joguinho top esse, hein, mano É show de bola, né, Crash Tamo junto, mano Pro Alan Assis Salve, salve, moleque Tamo junto Pro Jairton Lima Aquele salve, moleque Olha, você não pensa Eu já falei Antônio Castro Não é nóis Pro Lous Salve, salve, né, mano E pro Antônio Castro Salve, salve Já falei também É isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui, molecada Vou responder aí o comentário da galera E ficou aí de presente pra vocês, né, mano Aí, ó O download, né, mano Do Dutchman Vai tá aí na descrição do vídeo Você vai lá embaixo Eu mostrei aí como é que faz E, mano Além do coisa Um ensina Uma aulinha aí, né, mano Que sou eu pra ensinar Porém, né, velho O que a gente tem pra ensinar A gente mostra, né, mano Vocês estão ligados É o jeito que a gente tem aí Pra trazer o conteúdo Pra vocês Um conteúdo funcional Tá ligado É o que eu gosto de fazer É trazer tutorial É trazer conteúdo funcional É ver a galera feliz, mano Com o bagulho dando certo Beleza, beleza Obrigado, obrigado Eu fui, mano Obrigado Obrigado Obrigado